Música Em 1932 foram criadas as primeiras 28 subsessões da OAB São Paulo. São José do Rio Pardo se tornou a 14ª. A primeira diretoria assumiu em 1933, comandada por José Rodolfo Nunes. O advogado ficou um ano na presidência até mudar-se para São Paulo. O cargo foi então assumido por Leão Ribeiro de Oliveira. Música Em São José do Rio Pardo a criação da OAB deve ter representado uma realidade local muito interessante. Porque as coisas que aconteciam aqui na década de 30 faziam de São José uma forte candidata à sede regional de uma porção de coisas. A parte da história aqui da cidade é muito ligada com o Euclides da Cunha, que escreveu os sertões aqui nas margens do nosso Rio Pardo. Surgiu em São José um movimento cultural muito interessante, que foi um tipo de culto que se faz a Euclides da Cunha. Ele esteve aqui de 1898 a 1901 e foi aqui que ele deu a forma definitiva ao livro. Surgiu em São José do Rio Pardo a criação da Cunha do Rio Pardo a criação da Cunha do Rio Pardo. Também já era mais um trilho de trem que passava, onde passava, iam se construindo casas ao redor, criando cidades, vilas ao redor da linha do trem. E eu acho que isso tudo foi contribuindo para que a nossa OAB fosse instalada aqui em São José do Rio Pardo. A OAB de São José do Rio Pardo tem uma função social muito importante, que ela atende diversas famílias carentes, pessoas carentes que vêm aqui. E realmente todo mundo tem, obrigatoriamente, que ter acesso à justiça. E se não houvesse esse trabalho da OAB, realmente de ter o convênio com a Procuradoria do Estado para fornecer o atendimento ao carente, às pessoas carentes, nós teríamos realmente um não cumprimento da própria Constituição. Nós temos vários trabalhos, principalmente palestras. Isso no sentido da orientação geral, tanto em matéria de direito, como também em matéria da saúde, enfim, esse tipo de coisa. Eu só tenho elogios para a OAB. Eu acho que é o órgão de classe que mais apoia realmente os seus associados. A OAB é a guardiã da democracia no país. O que faz com que se possa ter uma espécie de confiança na plenitude da justiça, graças à atuação dos advogados. A advocacia realmente é um dom. Eu sou suspeita em falar porque eu tenho paixão pelo que eu faço, eu tenho amor à minha carreira. Eu acho que é um aprendizado diário. Você conhece pessoas, você faz amizades, então você tem 100 vidas numa vida só. Ser advogado para mim é conseguir dar a cada um o que realmente é seu. Eu acho que é isso, buscar a justiça, buscar o bem comum. Isso é ser advogado.